É isso aí galera, boa tarde, domingão né, estamos saindo aqui de Perdões, Minas Gerais né, vim aqui na casa da avó da minha noiva né, na casa da mãe da minha sogra, vamos embora pra Labras com Deus né, vamos comigo, vamos com Deus né, que Ele nos proteja e nos percor, né, os negros e todos os maus, né, isso aí vem com nós. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, galera. Aqui estamos pegando a BR381, né? Jarnal Dias. Sentido São Paulo. Vamos lá. 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 Vamos lá.